O que é o seguinte, vinde aqui, sucesso mais uma vez, fala um pouquinho do evento aí, meu. Ah, foi evento histórico, né, São Paulo, ninguém nunca conseguiu fazer isso antes. Tivemos luta amadora, tivemos luta feminina, tivemos luta masculina, tivemos luta master, esse cara tem que voltar pra lutar nos master, tivemos luta estrange, profissional, foi incrível. Eu acho que o mercador deu 10 a 3, 9 a 2, mas foi todas as lutas foram boas. Eu acho que a melhor foi uma feminina, hein? Ah, eu não entendo, ela ficava de pé só porque ganhou um prêmio, com certeza. Teve uma hora que eu pensei que era de menina, pegou o cobertor e deitava lá e falava, vou dormir. Não é, foi incrível, e a Cláudia foi pro hospital, mas foi uma luta. Não, não saiu mal, a Cláudia saiu mal ali, saiu mancando. Eu não entendi como ela aguentou, eu não entendo. Por isso que as mulheres que tem neném, porque o homem não vai aguentar essa dor toda. Você viu que a Jamila, a Jamila ela tava, meu, ela era, na minha opinião, era a zebra, eu errei dessa vez. E ela surpreendeu, hein? Surpreendeu, eu pensei que a diferença é da idade, acho que a Jamila tá com 36, a Cláudia tá com 19. Passou o primeiro round, eu pensei que a Cláudia não ia aguentar. E você via, era porrada, mas não era com força, né? Era mais tapinha. Mas foi bom, foi bom. Parabéns de uma vez, deixa um recado pra galera aí. Ó, gente, se o Brasil mete com em julho, o bicho vai pegar. É isso aí. É isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.